Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o JP do canal Eu Asteria Vale a Pena E assunto de hoje, Globo mostra Satanás vencendo Jesus em desfile de carnaval e sofre críticas Neste domingo, dia 3 de março, durante a madrugada, ocorreu o desfile das escolas de samba do grupo especial do estado de São Paulo A última escola a entrar em cena foi a Gaviões da Fiel, que mostrou um enredo polêmico Reeditando o samba-enredo de 1994 A saliva do santo e o veneno da serpente A escola paulista deu o que falar Na comissão de frente da escola de samba Camila Verde Branco no ano 2000 Onde ficou por dois anos Em determinada parte da escola, especialmente na comissão de frente, havia demônios brigando com Deus Representando pela figura do cristianismo, Jesus Cristo A escola mostrava Satanás vencendo Jesus Os comentaristas do canal acharam tudo lindo Nas redes sociais, a Globo foi muito criticada e a escola de samba de São Paulo também A Globo chegou, inclusive, a ser chamada de canal do diabo por alguns internautas Para os usuários das redes sociais ficou evidente que a representação era de Jesus na comissão de frente Embora a escola alegue que era Santo Antão O monge cristão que viveu no Egito no século III Primeiramente porque logo atrás da comissão de frente Havia uma alegoria do santo com uma representação de um homem careca E com roupas longas Bem diferente do passista Que carregava uma coroa de espinhos na cabeça E com apenas um tecido enrolado no quadril Um absurdo essa Gaviões da Fiel mostrando Jesus Perdendo a luta para o diabo Pior a Globo dizendo que tá tudo lindo Esse é um canal do diabo Disse um dos internautas revoltados Com a situação que ocorreu de madrugada Então é isso aí galerinha Se as informações ficaram claras Deixem seu like, compartilhem Se inscrevam no canal E até a próxima Bye A comissão do engenheiro Fala um pouquinho de emoção pra cá O que a gente acabou de ouvir Pois é, não é uma temeridade Se eu falar assim É um raro prazer Sabor de emoção Não pode abusar Não é isso que a gente me diz hoje Esse é o que eu não digo E aí